Olá, amigas! Olá a todos! Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje eu vou te dar uma dica, assim, infalível, dicas espetaculares, maravilhosas. Pra você que não tem esse amiguinho aqui, pra você que não tem difusor, eu vou te dar duas dicas que super dão certo pra você secar o seu cabelo. Então, vamos lá conferir? Então, gente, a primeira dica é uma peneira. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa famosa peneira. Então, se você não tem um difusor, a sua peneira pode virar a sua menor amiga na hora de secar o seu cabelo. Sim! Pode sim! E é uma técnica que super dá certo. Todo mundo eu já vi testando e dá certo. O cabelo realmente dá o mesmo efeito de um difusor. Então, pra você secar o seu cabelo com a peneira, é só você colocar os cachos encaixados dentro da peneira e vir com um secador. As suas mãos também podem ser as suas melhores amigas na hora de secar o seu cabelo. Com as mãos, a gente vai fazer tipo uma conchinha assim, ó. E vai encaixar os cachos nessa conchinha. Assim, ó. Vai encaixar o cabelo aqui dentro. E aí, com o secador, a gente vai secar. Então é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixe aqui nos comentários outras dicas que vocês utilizam também pra secar o cabelo, que dá super certo. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Milhão de beijos e até mais!